Antes de chamar o próximo item, só fazendo uma retificação de uma deliberação, e o resultado foi proclamado para o item 3, que deliberamos ainda no começo da reunião, o item 3 é o que diz respeito ao processo de reajuste tarifário da CPFL Piratininga. É só na data de vigência da nova tarifa, que lá foi proclamado como 27 de outubro de 2016, mas o correto é a partir de 23 de outubro de 2016. Então, feita a retificação, o próximo item.